Música Aí galera da Norte da Fita TV, nós estamos aqui, o senhor Júlio, da Federação Mineira de Ciclismo. Meu amigo, o que é que, como comissário, o senhor achou dessa pista de cross-country aqui de... 6.500 metros, é isso? Mais ou menos? Mais ou menos. 6.700. 6.700, ó, o fiscal, os caras são preciosos, ele vai colocar até os centímetros, quer ver? Quantos centímetros? 22. E aí, como é que o senhor considera essa pista? Eu achei uma pista bem completa, ok? E vai dar uma disputa muito boa entre os atletas. É, vai ser uma briga. Isso. É, e na masculina, e na masculina, eram uma meia dúzia aí de cachorro grande, cara. Não dava pra apostar não, hein? Oh, vamos ver. De repente, de repente, a gente faz uma apostinha. Vai ganhar um mineiro ou vai ganhar um paulista? Eu acho que vai ganhar um mineiro. Ih, esses caras, esses caras, esses mineiros não tem jeito. Valeu, Júlio, um abraço, brigadão. Nós da Fita TV. Júlio, um abraço, brigadão.